São 40 anos de tentativas, espera e muitos problemas. Tudo isso para conseguir a segunda via do documento de identidade. Para vocês terem uma ideia de tantos problemas que envolvem essa documentação, essa carteira de identidade da Dona Iracy começou já no dia que ela perdeu tudo. Foi em um assalto. Quando ela tinha mais ou menos 20 anos de idade, morava com o marido dela no estado de Mato Grosso, os dois sofreram esse assalto e foi tudo levado pelos assaltantes. Desde então, ela tentou conseguir a certidão de nascimento em outro estado, que ela nasceu no estado do Pará e foi atrás do cartório que fica em São Domingos do Araguaia. Só que aí o cartório pegou fogo e tudo se perdeu. Então ela tentou com uma pessoa que trabalhava nesse cartório para ter uma declaração de que realmente ela tinha sido registrada ali naquele local e que ela existia, de fato, com aquele nome. Mas essa pessoa morreu. E olha só quantos problemas. E hoje, já faz 40 anos, para mais de 40 anos, que ela está tentando, já tentou com advogados e logo depois conseguiu a declaração e levou para o fórum aqui na cidade. Mas nada foi resolvido. Eu vou falar primeiro com o filho dela, porque você é a pessoa que tem tentado e entrou em contato conosco, inclusive, para que a sua mãe consiga ter a identidade. Sim, pois é. A gente está com esse problema. E já faz muito tempo que a gente vem lutando, vem tentando. Tentamos no Mato Grosso, nunca houve uma solução. Então a gente fica triste, porque também, além disso, minha mãe perdeu todas as oportunidades. A vida, no caso de adquirir alguma coisa, por falta de documento. Então a gente está aqui, entrou em contato para tentar resolver, para dar uma solução. O que as pessoas que estão ali, com esse processo no fórum, os advogados que já tentaram ajudar vocês, o que eles falavam? A gente vai lá e simplesmente assim, sempre eles mandam uma declaração para a gente comparecer. Aí a gente comparece, só que continua da mesma forma, do mesmo jeito, não dá andamento. Que nem a gente tivemos agora, deve ter uma semana, uma semana e pouco, e está só esperando, no caso, hoje, só a assinatura do juízo. Então, como não foi na prioridade, que nem eles passaram lá, aí está esse problema, não tem data, não sabe quando, quando que vai resolver. Agora, a maior prejudicada é a dona Iracy. Dona Iracy, a senhora está com 56 anos de idade. Como é que foi de lá para cá, sem a identidade? Ah, não foi fácil, não. Aonde que eu vou, eu não resolvo nada. Eu fui atrás de serviço, eu não pego serviço em lugar nenhum. Fosse uma vida inteira, passando luta, triste, porque não tenho meu documento e não tenho como fazer nada. O que a senhora quer é o direito de ser reconhecida como uma cidadã e ter a sua identidade em mãos. Senhora, é isso que eu quero. Daqui a pouco a senhora já vai ter que aposentar. Pois é, daqui a pouco tem que aposentar e como é que vai fazer? Porque já tem 56 anos. Mas será que é tão difícil assim conseguir a segunda via deste documento? Segundo este advogado e vice-presidente da Comissão de Direito Civil e Constitucional da OAB Goiás, é mais fácil do que se imagina. Existe uma possibilidade de resolução desse fato administrativamente frente ao cartório de registro civil, com o oficial do registro civil apresentando a data possível do nascimento e duas testemunhas. Isso no local onde ela reside ou no local do possível nascimento. Enquanto isso, a Dona Iracy segue com a esperança de ter logo a identidade nas mãos. Eu me comprometo aqui pessoalmente, também representando a banca de advogados que eu sou sócio, analisar o caso e tentar dar uma resposta não só para ela, mas eu acredito que para a sociedade como um todo, né? Porque uma pessoa que não tem identidade, ela não é nem cidadã.